O Brasil conquistava o seu primeiro ouro olímpico da história em um dia como esse, no ano de 1920, com os Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. O feito do tenente Guilherme Paraense ocorreu na prova de pistola rápida. Ele ainda levou o bronze por equipe na prova de pistola livre. A delegação brasileira nesta Olimpíada teve apenas sete integrantes, que viajaram por conta própria. Depois da viagem de navio até Lisboa, eles tiveram que pegar um trem até a Bélgica para chegar a tempo para a disputa. No caminho, tiveram suas armas roubadas e passaram por várias dificuldades. No dia da competição, usaram armas emprestadas dos norte-americanos, a quem acabaram derrotando. Nascido em Belém, no dia 25 de junho de 1884, Guilherme Paraense foi um militar do Exército Brasileiro, com a patente de tenente. Ele morreu aos 83 anos, vítima de infarte, no Rio de Janeiro, no dia 18 de abril de 1968. 1868. 1868.